Oi pessoal da Terra, aqui é o Esquielo Cedro do MQ, um vídeo narrando o meu time, mostrando meus times e começando com a lição de fato, ponta esquerda Luan, aqui na ponta direita outro Luan, e aqui eu ganhei, eu comprei o Douglas Costa por somente 10.500 e já coloquei ele aqui no meu time, depois Hernandes, Firmino, Rafinha, Adriano, Luan e Jesus que eu ganhei ali um pack do Draft. Depois, Dedé, Marcos Rocha e Groin. E aqui eu não tô conseguindo ver muito bem, mas foda-se, aqui é no embalo. Aqui no ataque do meu time da Turquia é o Wilmas, da ponta esquerda é Nani, depois Quaresma, não é o nome dele mesmo, hein? Jarr, eu não consigo enxergar, foda-se, Snyder, eu não consigo enxergar a porra, tá muito embaçado. Depois Raul Meirelles, Erkin, Gaia, Jaiar, Sejou e Cavanda. No gol mussleira, eu não consegui ver porra nenhuma time passando pra caralho. Aqui improvisado no ataque tem o Bolasier, depois Joe, Firmino, Saku, Ibarbo, Coqueline, depois Baba, Zoua, Zoumar. Quem é aquele mesmo? É o Gabriel, depois do debut, depois o Vitor Baldi que eu ganhei no pack. Depois aqui no time da BBVA tem Javi Martínez ou Nolita, eu queria trocar por algum pauta direita, mas tem que fosse o Fritjoyak, nome, não é, então eu vou ter que procurar de novo. No próximo episódio vai ter. Aí, aqui, vai embaixo, filho da puta, tá bom, Javi Martínez, Paco Fela, embaixo, Tegi Roberto, Coque e Thiago. Aqui eu tinha esquecido o nome dele. Coque, Thiago, De Marcos, Laporte, Musacchio e, o que é aquele? Daya e, o outro, que eu ganhei pro pack também. Agora, no time da série A, tem o Dybala, Menezes, de seco de ataque, depois Yannick e Blazikovski, que se transferiu por algum time por aí. Na igual, um de arminho é pra Cáceres, Volute, Abate e Perrin. Agora, o time da Ligue 1, no ataque tem Breitwate, depois Fekir, Cabela, eu esqueci o nome dele, Bonalons, Valbuena, Gozawa, Umtichi, Vai porra, Perrin, Aurier e Tchweb. Eu me esqueci daquele rolê de direitos, que era do Arsenal. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando de gostar dos meus vídeos e tchau, beijão. Era!